Então já estamos aqui agora no Marajá e estamos indo para o lugar de celebrar missa. Eu e Padre Nelson e nosso irmão Renaudo. Vamos ficar aqui nesse lugar de Marajá por cinco dias, até sexta-feira. E vamos trabalhar aqui e agora ainda estamos a caminho para a comunidade de hoje. O que é esse bújido? O que é esse bújido? Oh, wow! O que é esse bújido? 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 O que é esse bújido?